Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série LEGO Ninjago! Vem comigo galerinha! Fala aí carinha! Legal! Ganhamos um bloquinho dourado! Vamos usar a ponte que construímos! Tem um carinha aqui! Toma! Tinha um carinha escondido! Vamos ver por onde é que eu tenho que ir! Fala aí carinha! Ah, eu tenho que ter mais de 10 bloquinhos dourados! Legal! Meus alunos não prestam atenção a uma única palavra que eu digo! Garmador! Rápido! Abaixem e se protejam! Entendeu o que eu quero dizer? Tem como me ajudar a resgatá-los de volta para a aula? Toma! Fala aí carinha! Toma! Toma! Eu quero ver voadoras ninjas no like! Mas tome cuidado para não quebrar o aparelho! Vamos ver o que tem por aqui! Vamos ver o que tem por aqui! Toma! Pronto! Pronto! Empurra aí carinha! Já tem umas pecinhas quicando? É só ir lá montar! Legal Toma Obrigado Meus alunos podem aprender uma coisa ou outra de alguém tão capaz quanto você Boa sorte na sua missão Valeu carinha Vamos continuar com a história Vamos que vamos Bom, generais Sempre que tento conquistar Ninjaku Essa força ninja secreta vem e me frustra Quem são esses super ninjas? General número um Quer ser um seguidor ou quer ser um líder? Um líder? Se eu ousar, tu Está demitido Então, eu disse ao ninja verde que voltaria com algo grande, maligno, algo que seria estiloso Com licença Não me interrompa Desculpe senhor, acabamos de criar isso na engenharia Me dá isso Gostei de ver De onde é que aquela música tranquila está vindo? Ei, veja O mestre Wu voltou Olá alunos Mestre Wu Então você viu quando demos uma surra no Garmadon? Acabamos com ele Bababeia Eu vi vocês lutarem e vi a fuga de Garmadon Mas vocês não o derrotaram O quê? Vocês nunca vão derrotar Garmadon Até verem as coisas de um ponto de vista diferente Vocês têm o poder de vencer a batalha sem lutar Quando usarem suas mentes, não precisarão de suas máquinas e robôs Nia, você pode criar água sozinha E cai o fogo Jay, a eletricidade Ingestional Com a terra Gente, nós dois giramos E Zane, o gelo Gelo é legal Seu treinamento irá ajudá-los a prevalecer Ah, é... e eu? O que eu sou? Lloyd, o céu é o elemento mais importante de todos Vai, me acerta com isso Seu poder elemental é... verde O que é isso? Lloyd Posso ser o ouro? Não O vento não foi escolhido, posso ser? Já chega Lloyd, venha comigo receber um conselho O resto de vocês pratiquem espendiço Mestre, o senhor não entende Armas sozinhas não resolverão o problema Eu tenho todo tipo de arma no meu dojô Armas grandes, pequenas, afiadas, cegas Até mesmo arma super poderosa E por que nunca contou isso? Nas mãos erradas, a arma super poderosa Poderia significar o fim de Ninjago Então deixa nas minhas mãos Que diferença faz como a gente vai vencer o Garmadon Contanto que vença Eu também me sinto responsável pela segurança de Ninjago Mas não estarei aqui sempre para treiná-lo Por quê? Porque eu estou super, super velho Ah... É por isso que você precisa liderar a força ninja secreta Mas tem que prometer que vai seguir por um caminho diferente Um caminho que só o filho de Garmadon pode seguir Não importa o quanto seja difícil A verdade É que eu desistiria bem feliz de ser o ninja verde Se isso fizesse com que eu não fosse filho do Garmadon Bom, certamente está um dia lindo lá fora, pessoal Mas se você estiver na praia apenas um dia após os ataques de Garmadon Talvez seja a hora de questionar suas escolhas a vida E aí, ninja verde, estou de volta E olha o que eu trouxe aqui Depressa, eles estão atacando a praia Temos que salvar as pessoas Vários inimigos são computados Além de civis e dois ninjas Somos nós, Zen Então minha análise está correta O Garmadon não tem outras cidades para atacar Vocês estão bem, vamos deslovar, rapazes Não são peixes de verdade Eu dispensei disso, Zor Cada um de vocês Legal, ela luta muito Toma carinha Que da hora, gente Caraca, peguei muitas moedinhas Vai Rápido Já tem umas pecinhas quicando É só montar, gente Já estava com saudade dessa série, galerinha Agora vou continuar com essa série até zerar o game Vamos acertar uma flecha com ninja branco Toma Legal Nossa, olha que da hora Esse ninja branco, galerinha Caraca Muito da hora jogar com ele Se você gostou da volta dessa série Não esqueça de dar o seu tapão no like Dê um avô Adoro no like Mas tome aquele cuidado Para não quebrar o aparelho Fica a dica do Caraca Games Caraca Muito legal Ele atirou nas flechas dele, gente Toma Já tem umas pecinhas quicando É só montar Muita calma nessa hora Uhul Uhul Que é isso Haha Qual é o problema? Eu acabei de detonar esses esplanes Eu quero ver voadoras ninja no like Acertei Agora é só atirar uma flecha bem no alvo Toma Hahaha Legal, gente Agora podemos passar A gente tem que agradecer O que é isso? Ele se joga no chão Haha Que da hora Toma Toma flechada Toma carinha Agora vou jogar com ela Ela luta muito Eu só quero te lembrar De ativar o sininho do Youtube Se você ativar o sininho O Youtube vai te avisar Sobre cada vídeo novo que eu postar Então ative o sininho Olha só o carinha com a armadura de tubarão Toma Toma Sequência Toma Toma carinha Caraca Hahaha Ela luta muito, gente Agora vamos ali Abrir o portão Vai lá Ninja branco Puxa Legal Abrir o portão Ganhei mais uma ficha de Ingenuidade Deixa eu ver Vou escolher esse aqui O estilo do falcão rasante Vamos que vamos Galerinha Que isso Tá comendo aí carinha Toma Caraca Hora de atacar esse carinha Toma cabeça de povo Xiii Cai na água, gente Toma Toma tubarão Esse carinha Tá com armadura de tubarão Toma cabeça de povo Sequência Toma Legal Sequência Hahaha Legal Nossa Que sequência Da hora Ela deu, gente Tô gostando De jogar com ela Vai Vai Isso Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero te agradecer de coração E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que? Tá esperando o que? Se inscreve aí, vai Eu quero ver você inscrito aqui no canal Opa Hahaha Calminha, gente Vamos voltar lá Muita calma nessa hora Se você gostou da volta dessa série Não esqueça de dar o seu tapão no like Toma Toma carinha Toma Não Toma Toma Tá pensando o que? Toma carinha Especial Toma Legal Legal, gente Você não tá vendo tudo? Por que será que ninguém faz alguma coisa em relação ao povo? Ah Temos que passar aqui Ah Já sei Vamos puxar aqui, gente Vai lá, ninja branco Opa Já tem umas pecinhas quicando É só montar Agora vamos apagar o fogo Vamos quebrar aqui Pra poder montar Aqui Legal Legal Agora podemos passar, gente Vamos que vamos Toma 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 Vou atirar bem no alvo Legal Vamos ter que construir alguma coisa Vai Mais rápido Caraca Vou atirar naquele robô De novo De novo Não dá pra atirar nele, gente Agora Agora temos pecinhas suficientes Para montar algo Agora podemos atirar no robô Tem mais Toma Toma Tiro Toma Mais outro Toma Toma Tiro Tem mais um robô Aqui, gente Só está faltando Mais um robô Olha ele aí Toma Tiro Robô Ganhei mais uma ficha De ninja Anuidade Vamos lá Atualizar Vou escolher Esse aqui Uma sequência De ataque Mais um O estilo Da borboleta Flutuante Bem, galerinha Chegamos ao final De mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Eu quero ver voadoras ninja No like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo